Multidão no interior da Paraíba. Correm para cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro. Assista! Música Ao contrário do Lula, onde Haddad afirma que seis pessoas correram para falar com o Lula, aqui você vê que muito mais pessoas, sempre onde o presidente Jair Bolsonaro vai, o cumprimentam. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!